Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria estarmos juntos mais uma vez para aprendermos mais da Bíblia, da Palavra do Senhor. Eu quero mandar um abraço a todos os meus irmãos católicos que têm multiplicado esses vídeos para tantas pessoas. É com muito carinho que eu falo a vocês, os meus irmãos evangélicos que têm também disseminado isso como folhas de outono. Esses videozinhos já chegam aí a milhões e milhões de celulares e nós ficamos felizes porque esse é o nosso folheto digital. É onde a gente leva Jesus para outras pessoas, onde a gente recebe o conforto da Palavra do Senhor e também leva isso a outras pessoas. É uma alegria poder falar mais uma vez com você nessa manhã. E o texto está em Lucas no capítulo 1, no verso 80 e diz assim, Bom, aqui há duas informações importantes. Primeiro, o menino crescia e se fortalecia no Espírito. Isso precisa ficar claro para você. Jesus passou por um processo de amadurecimento na sua infância. E ele viveu nos desertos até o momento em que ele deveria iniciar o seu ministério. E você sabe, isso se deu quando ele tinha 30 anos. Nós podemos e devemos também orar pelos nossos filhos dessa mesma maneira, que eles cresçam em sabedoria, em graça, que eles cresçam no Espírito, que eles se desenvolvam, que eles se transformem em bons homens, em boas mulheres. A gente não precisa orar para que eles sejam bem-sucedidos, que tenham sucesso, que sejam famosos, porque tudo isso é vaidade, passa. Mas uma criança com um bom caráter, alicerçado pelos pais, bem direcionados, com valores bem arraigados, você pode ter a certeza de que serão pessoas de bem da sociedade. Pessoas que estarão promovendo o desenvolvimento do país onde morarem, desenvolvendo o seu entorno, ajudando pessoas ao seu redor. E isso é o que faz toda a diferença. Exerça o seu ministério no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que você cresça, se desenvolva também em sabedoria, em graça, diante de Deus e dos homens, no Espírito do Senhor. Vamos juntos orar. Querido Pai, ajude-nos a amadurecermos espiritualmente e que esse amadurecimento ajude a cuidar de outras pessoas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir